Música Posso prescindir o perigo e o caos E ninguém agora vai poder me amedrontar Irei lutar, vamos desvendar o céu azul Vivemos no começo ao fim Seguimos juntos até aqui Como família e amigos Mil lutas aparecerão Um mal que feriu o coração Me fez querer elevar o poder Um mal que sai daqui Uma força para dar a paz E a liberdade para vencer E florescer Nosso que posso prescindir o perigo e o caos E ninguém agora vai poder me amedrontar Irei lutar Dragon Ball, vamos conseguir Kamehameha não é luta é emoção Vamos todos juntos lutar em um só coração E encarar onde a luz de amor Sempre estou Isso é ver com o pão Irei lutar geno Obrigado.